Oi, oi, é o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui nos Desastres Naturais E hoje, pessoal, vamos jogar algumas partidas dos Desastres Então já deixe o seu like aqui no início do vídeo, compartilhe pra todo mundo e bora lá pra primeira partida Pessoal, começou aqui, estamos no parque, meu Deus, eu preciso ficar nessa árvore Nossa, gente, é que assim, o Godanot, não sei se vocês conhecem, ele fica nessa árvore que é a árvore da sorte Então eu vou considerar essa árvore da sorte até hoje E eu não vou usar aqui o balão nem a maçã porque fica chato pra quem tá assistindo, né? Então vamos aqui na garra mesmo Gente, vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver aqui embaixo dessa árvore Que, ó, eu sinto que essa árvore é da sorte Será que a gente vai ter sorte? Eu não sei Eu não sei se minha vida tá caindo Não, esse aqui, esse é só a neve que mata, né? Pera, deixa eu ver Se é essa aqui Não, esse aqui não mata, gente Essa aqui ela faz as coisas, tipo, sai voando e batendo na nossa cara Então tá tudo sob controle Bora lá, gente Eu confio em você, árvore Você, árvore, não vai deixar a gente morrer Vamos lá E um beijo pra todos os inscritos que estão aqui comigo Vamos ver aqui Ai, meu Deus, tá tendo chuva de areia Chuva de areia Tempestade de areia, né? No caso Ai, gente, vontade de sair voando com meu balão E a árvore tá desmanchando, gente Tá desmanchando a árvore Ah, não Vamos passear, gente Vamos passear por aí Já que não tem tanto perigo assim Só se de um negócio bater na nossa cabeça Mas por enquanto não tá nada de perigo Vamos ver Ah, meu Deus Tem perigo sim Natália já tem muito perigo Bom, o vento, ele tá vindo de lá, ó Se vocês perceberem Então, a gente pode ficar aqui, ó Sem nada na nossa frente Aí não vai... Nada vai matar a gente, gente Nada vai matar a gente, gente Tá certo Hoje eu tô bem doida pra gravar vídeo, não é mesmo? E a nossa árvore sumiu Ah, não É, a nossa árvore sumiu Gente Ah, e lá no fundo o céu está azul É sempre na ilha que chove, né Ai, meu Deus Tem uma menina sem cabelo Como assim? Vamos lá Ai, meu Deus Será que já tá acabando, gente? Será que a gente vai sobreviver? Meu Deus Uma pessoa morreu lá Meu Deus E a gente tá bem vivo aqui, né Não aconteceu nada com a gente O segredo é... Aê, sobrevivemos, gente O segredo é vocês verem Da onde tá vindo a tempestade E ficar no lugar Que as coisas não vão voar em você Então, bora lá Pra próximo Pro próximo desastre Pessoal Chegamos aqui na fazendinha Eu não sei se eu vou pra dentro da fazenda Ou pra fora, gente E agora? Eu acho que eu vou esperar aqui Se for Pode ser inundação, né Que daí a gente talvez tenha que subir lá pra cima Ai, meu Deus Tem alguém que dirigiu um trator aqui Até me afoguei Nossa, gente O carinho que tá dirigindo Perder um montão de vida Tá, deixa eu subir aqui em cima Tá, qualquer coisa eu deixo o celular pra baixo Gente, eu vou usar uma partida Eu não vou usar nada E uma partida eu vou usar o balão Beleza? Então vamos lá Será que vai ser inundação Ou vai ser o quê? Se for chuva A gente vai ter que ir lá pra dentro da casa, né Eu não tava querendo Tá Thunderstorm Vamos ter que ficar pra dentro Ai, meu Deus Entra Gente do céu Eu tenho muito medo de trovão de raio Meu Deus Vamos ficar aqui no todo mundo no feno Não, não tem necessidade de ficar lá fora Não, quer dizer Tipo, tão escondido Meu Deus O raio já quebrou aqui Uma parte do negócio Que eu esqueci Tá, mas por enquanto tá seguro aqui dentro Gente, isso aqui parece o lugar que ficam os cavalos Sabe naquele filme Eu vou ficar lá fora Capaz que um raio vai me atingir, gente Um raio Não tem como um raio atingir uma panda Assim como eu, tá Eu tô me arriscando demais Gente, volta pra dentro Corre Vamos lá Eita Já tá sem teto aqui Meu Deus Tá, eu vou ficar aqui Ó que aqui tá sendo o lugar mais seguro Vamos dar uma espiada aqui Meu Deus Tá tudo detonado já E agora, gente Será que a gente vai ter que Achado o lugar? Acho que não Eita Tá quebrando aqui, gente Tá quebrando aqui Não Meu Deus Meu Deus Explodiu o negócio ali Tá, ainda tá seguro Gente Tem uma menina andando de trator E o trator quebrou E ela morreu Nossa O raio veio bem em cima do trator, gente Ai, que medo Meu Deus Que medo, gente Vamos lá Acho que a gente vai sobreviver nesse aí Porque tá fácil Não sei Mas as coisas que estão destruindo tudo Misericórdia Misericruza Ae, sobrevivemos Não foi tão difícil não, gente Foi bem fácil essa partida Então, bora lá pra mais uma Pessoal, começou O mapa da praia Quanto tempo, gente Meu Deus Faz muito tempo que eu não jogo nesse mapa da praia Meu Deus Meu Deus, gente Nossa Que saudade Então, bora lá Ai, meu Deus do céu Aqui O que que vai ser, será? Eu me lembro Que nos antigamente Quando era esse mapa Eu ficava Meu Deus Eu ficava aqui Embaixo disso aqui Mas eu não sei se vai ser muito seguro hoje E essa partida Eu não posso usar nem o balão Nem a maçã Então tá bem perigoso Aqui pra gente Ó, gente Aqui é um ótimo lugar Pra se ficar Tô sentindo que vai ser tsunami E a gente vai ter que subir correndo pra lá Tsunami 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 Ai, eu não posso usar o balão Ai, meu Deus Por que que eu fui usar aquela partida? Tá Será que o tsunami alcança aqui em cima? Ah Corre Corre, corre Meu Deus do céu Tá Já estamos seguros aqui Será que pode Ah, tá É vidro Ainda bem Olha lá o tsunami, gente Tsunami na praia Meu Deus do céu, gente Olha Olha aqui O tsunami Na praia Meu Deus Tem gente pra fora Meu Deus, gente Tsunami na praia E vai derrubar a praia Meu Deus Ai, tirei print Como assim? Olha lá, gente Acho que não vai chegar aqui não Ou vai? Pera Ó, dava até de a gente ter ficado lá no nosso Não, não dava nada Esquece Ah, bem seguro aqui, gente Ó, já podemos sair lá fora Não aconteceu nada de muito grave Não é mesmo? Só eu perdi a metade da vida aqui Mas tá tudo certo Só a casa perdeu o chão Mas fora isso A gente saiu inteiro, gente Meu Deus Será que a gente vai sobreviver? Ainda não acabou a partida, né? Ainda pode acontecer alguma coisa Que eu não sei o que que é Ai, que vontade de derrubar isso aqui Ai, meu Deus Gente, vamos fazer isso Não, não, não Não vai dar certo Ó, todo mundo aqui, ó Pra derrubar Meu Deus Todo mundo morreu Não deu muito certo, né, Natália? Acho que você matou todos os seus inscritos Desculpa, gente Partida demorada Não acaba não, hein? Hein, 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 hein Aê, acabou Ganhamos E eu ganhei um emblema Tudo bom? Bora lá pra mais uma, gente Pessoal, começou aqui Estamos na escola Ah, não Não gosto de escola, gente Eu não quero Eu tô de férias Eu não gosto quando a escola me persegue aqui nos jogos Tô de férias O jogo inteiro Ah, agora eu posso usar o balão, gente Nessa partida eu posso usar o balão Então bora lá Ai, tinha que ter alguma coisa aqui, né? Tá, eu tô querendo demais O que que vai ser? Ó, aqui fora Tá bem de boa Eu acho que vai ser o vulcão Eu acho Sempre nesse mapa vem um vulcão Meu Deus Uma pessoa saiu voando Gente, vocês viram? Uma pessoa saiu voando Ok, né? Tá tudo bem Daqui a pouco a pessoa cai Vamos lá Tá, eu tô vendo aqui Tô vendo E... Ah, sabia É o vulcão É o vulcão Eu já imaginava que sempre o vulcão aparece aqui na escola Ó, gente Vamos lá na boca do vulcão? Não, é muito arriscado Deixa eu ficar por aqui Ai, meu Deus Ele vai explodir em... Três, dois, um Explodiu Explodiu Meu Deus do céu Gente, já tá cheio dos brocos voando aqui Ai, meu Deus Ai, Jesus Vulcão, vulcãozinho Vulcão do meu coração E agora, gente? Vamos lá pra boca do vulcão? Ou é muito arriscado? Eu achei muito arriscado Eu nunca entrei Mas parece que a gente morre se entrar lá Ai, gente Olha onde é que o menino tá Meu Deus do céu Eu não sei se eu vou sair daqui, não Eu não quero mais... Ah, mas eu vou me arriscar sim Porque eu sou... Sou Natasha Fanta E vou me aventurar Numa aventura divertida no vulcão Eu não vou entrar Ai, Senhor amado Eu vou perder muita vida agora Aqui Aqui Por favor, não cai na minha cabeça Aqui Ai, meu Deus do céu, gente Ai, meu Deus do céu Deixa eu comer uma maçã aqui Pra eu recuperar a vida Que eu ainda tô com pouca Aí, beleza Ficar com o balão na mão Gente, olha o vulcão Que legal Meu Deus Tá, será que a gente tá segurando? Natasha Panda Aventureira Tanacha, Tanacha, Tanacha Aventureira Tá, peraí Ai, gente Acho que eu bebi todinho Sem achar qual é Sério Vamos lá Acaba logo a partida Vamos lá Falta pouco Acho que falta pouco, né Porque já destruiu quase tudo A escola E eu quero sobreviver Aê, sobrevivi Boa, gente Então vamos lá agora Para a última partida Gente, começou a rir E eu perdi uma perna, gente Eu perdi uma perna Meu Deus do céu E agora, gente Será que eu consegui sobreviver Com apenas uma Ai, eu não posso usar Meu Deus Agora que eu lembrei, gente Agora que eu lembrei Que essa partida Eu não posso usar E eu quero entrar aqui Com todo mundo Oi, bacon Misericórdia Tá o mapa inteiro aqui, gente Tá cheio de escrito aqui Meu Deus do céu, gente Olha isso Meu Deus do céu Tá o mapa inteiro aqui Meu Deus, gente Eu nunca vi isso Gente, se a gente morrer Vai morrer tudo fofo Meu Deus, é flash food Gente, é inundação É inundação Ai, eu não posso usar o balão É inundação É inundação É inundação Ai, eu não consigo subir Eu só tenho uma perna Gente, socorro Inscreta, me ajuda Pelo amor de Deus Não Não Não, vou ter que usar Gente, desculpa Eu tô sem uma perna Ai, meu Deus, gente Meu Deus Tomo tudo desesperado Dentro da casinha Isso aqui não deu certo Meu Deus Ai, vai cair Meu Deus Inundação E eu só tenho uma perna Gente, o que vai acontecer Não, 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 não Não, 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 não Não Ah, meu Deus Vou ter que usar o balão, gente Fui, obrigada Fui, obrigada Vou ter que ficar pulando aqui Vem, vem, gente Salva aqui Salva aqui Vem cá Vem cá Dá de respirar aqui Ai, não dá mais Socorro Inscrita, não Gente, não Eu vou morrer Eu sobrevivi A Mariana sobreviveu Mariana, boa A gente sobreviveu Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Um beijo para todo mundo Que jogou aqui comigo É isso, um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo E tá Medeca E aí 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 Tchau, tchau